Bom dia, bom dia pessoal! Estamos aqui, a cacima está quase cheia aí, depois dessa chuvada Chorreu bem aqui A cacima está aqui Uma água de coco aqui agora O professor está aqui, mas eu O próximo dia está aí Me chamaram para tomar água de coco Só tomam água de coco quando eu venho Porque eles não se sobem Só quem sobe é eu no pé, aí estou aqui subindo no pé Para tirar a água do coco Vou esperar um pouco que sai do chão Devagar, devagar, devagar Já estoura É Vagadinho Pega aqui o diabo Ó O primeiro coco deu um botão no chão Foi A cacima está aqui É que vocês estão fazendo vergonha aí O meu pai Não está batendo na Nada queda Peraí que vai, vai, vai Olha aí pessoal Eita porra! Aqui é assim Ok O reto aí o reto O pacienteiro velho Até o boi quer tomar água do coco Olha o boião aí Olha as pernas Vai ali para baixo Vamos lá para baixo não Vamos embora Vamos para ali dia Vamos para lá para baixo Vamos para lá para baixo Vamos para o trator Vamos para o trator Vamos para o trator Vamos levar aqui Vamos para o trator Vou levar uma pra baixo Acha os boi aí Que os boi não deixem tomar água não Vai Dá pausa aí Dá pausa aí Dá pausa aí Dá pausa aí Pessoal, o dia é hoje, é só bater na água de coco, viu? Hoje trabalhou, hoje a gente está... Hoje para nós aqui no sítio é feriado. Aqui é a visita do professor, aqui ó. A visita do professor é só para nós tomar água de coco. Bola daqui a pouco, vou pegar um capizinho ali ainda. Vou pegar um capizinho para tomar leite amanhã, né? Já, já. O remédio vai roger aí. É o remédio vai roger aí. É o leite. E eu sei que cabe aí o trem dele. Acaba. É, não cabe não, mas... E primeiro eu tomava cinco, seis, e depois... E aí, já vai a força. E aí, chega a tua vez aí. Eu passei um dia desse, eu esqueci de dizer pra você. Talvez eu não estou fazendo nada, vai sair andando no mundo. Eu passei perto de um lugar lá. Você pode mais pessoal. Faz tanto tempo no mundo, não sei se você se vê. A gente foi fazer. Aê pessoal, acabei de tomar um lugar com o professor, o corredor já foi-se embora, ficou aí fraldinho aqui. Aqui fazia, pra baixo, pra baixo. Vamos agora pegar o capim de elefante, vamos retomar o leite, ok? E desse jeito assim. Ô Bia, vai descer bem, vai descer. Vai descer. Vai descer. Peraí, ela vai na frente. Não, não, pega aí. Acai. Vai descer, vai pra ali. Só pra ali, eu vou sair assim. Vou ver a gente mais fácil. O dia aonde foi, só assim, no dia aonde? Aí embaixo tem outra caciminha d'água aí, ó Tá bom? Ok, pessoal? É assim, então O vídeo fica somente desse picotinho aí Pra você ver aí o dia a dia aí E hoje a gente tem outro dia feriado hoje Só pra tomar água de coco e apanhar capim E é desse jeito, beleza? Se não se inscreveu, se inscreve no canal Quem gostou do trabalho Quem não se inscreveu, se inscreva Compartilha o vídeo aí com os colegas E é desse jeito aí, pessoal Bora, gente, a gente tá ligado aqui E deu salário